Diga-se a tua mão tem fogo, diga-se os teus olhos tem fogo, todos aqui tem fogo de Deus na vida. Aleluia! Glória a Deus! Que tem uma coisa, quando eu comecei a pregar, o diabo me arregalou o olho, e ficou assim tremendo, menos confiado, e eu mandava um pouco, me ajuda aqui na família, eu falei que eu preguei ontem, aí quando eu comecei a pregar, aí o mulher começou a prever com a mudra, procurou a esposa dele, pela bíblia dele era ela, eu disse quem foi meu filho é mesmo, ele disse não, o que está acontecendo é nada não. Aí me arrependo, já começou a batizar o meu jovem, tua jovem, tua jovem, tua jovem, tua jovem, cinco jovens, a igreja estava olhando, quem não me acreditava lá dentro, enquanto eu estava pregando, o meu diálogo que estava parado, quando eu arregalado estava pulando, estava pulando, estava pulando o seio de autoridade. Glória a Deus! Só quem pode fazer isso é Deus. Aí diz a Bíblia, deixa eu fechar aqui, porque diz a Bíblia que é Saúl